Artigo Ordinário da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, proceder à entrega de diplomas referentes aos votos de congratulações aprovados pela comissão. Suspendo os trabalhos. A todas e todos, agradecer muito a presença de cada uma, de cada um que está aqui. É um momento especial da Comissão de Direitos Humanos, e talvez inédito, pelo menos nessa legislatura, a gente vai homenagear um grupo de pessoas hoje, de setores e temas diferentes, mas que são muito caros para a gente. Vamos homenagear um gestor municipal do Vale de Equitinhonha, que vai trazer experiência de gestão, um compromisso que me chamou muita atenção, e acho que é importante compartilhar nessa comissão essa experiência, inclusive para inspirar outras pessoas. Também vamos homenagear a juventude negra, que está aí historicamente resistindo e produzindo cultura nas ruas, que também é muito caro para a gente. E, por último, não menos importante, nós também inauguramos esse espaço da Comissão de Direitos Humanos para homenagear a polícia legislativa aqui da casa e as pessoas que são policiais militares e que têm acompanhado a Comissão de Direitos Humanos, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, para garantir a democracia e a condição de trabalho depois que a gente passou por uma série de situações de ameaça, intimidação. Então, isso também é fundamental e muito importante. Então, quero que todos e todas sintam muita vontade hoje para compartilhar suas experiências e que esse espaço seja um espaço para que nasça também e potencialize o trabalho que é feito por esses homens, por esses gestores, pelos servidores públicos. E é fundamental para mim, que é fortalecer o serviço público, aqueles que são concursados, aqueles que estão preparados para garantir que o Estado funcione. Inclusive, essa casa aqui, quero estender também, reconhecer o trabalho de todos os profissionais aqui, os que me dão suporte aqui durante todo o tempo na Comissão de Direitos Humanos, mas também nas outras comissões, na comunicação, que garante que, nesse momento, essa cerimônia esteja disponível no site da Assembleia, para que todo o Estado de Minas Gerais possa acompanhar. Bem, eu vou chamar os nomes dos agraciados, eu quero convidá-los para compor a mesa com a gente, e eu vou começar pela nega ruiva, Vanessa Cristina Rodrigues Souza, essa jovem que vai contar um pouco da história e por que ela está aqui, e aí eu quero que o microfone fique com ela, ela vai falar, mas por que é importante hoje a gente estar homenageando essa jovem. Também quero chamar aqui o prefeito Marcelo Adriano Xavier Vasconcelos, venha compor a mesa com a gente, prefeito. O segundo sargento da PM, Daniel Pereira da Silva. O cabo também da Polícia Militar, Neilo Valente Silva. Agora da Polícia Legislativa. O senhor Evandro Lezar Alves Ribeiro, representando os demais policiais legislativos da casa. E eu vou chamar aqui os policiais legislativos que acompanharam a escolta desde outubro do ano passado. Júnior Márcio Rodrigues Silveira. Thompson Temponi Costa. Israel Cone Persiano. Leonardo Soares dos Santos. Bem, é com muita alegria e satisfação que dou início à minha fala nessa solenidade. Primeiramente, deixo aqui a minha bênção ao Ogum, esse orixá guerreiro que rege a nossa terça-feira, Ogunier. Sinto-me à vontade para falar a respeito do papel fundamental no Estado Democrático de Direito, que é o papel que a Polícia Militar cumpriu nesses meses no acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos. É importante aqui rememorar a situação que estamos vivendo de ameaça à democracia, ameaça às instituições. Não foi diferente, desde que eu assumi como deputada estadual, aqui na Assembleia Legislativa, a gente vem sofrendo uma série de ameaças. Essas ameaças se intensificaram. Em outubro do ano passado, chegaram até nós mais de 3.500 mensagens de injúria, crimes graves de injúria, racismo, e algumas delas de ameaça de morte. Foi uma decisão dessa casa, mas também muito provocada pelos movimentos sociais, a garantia do cumprimento desse mandato com uma mulher negra presidindo essa casa, uma mulher negra que assume um papel fundamental, que é denunciar as violações de direitos humanos também praticadas pelo Estado. E é nessa conjuntura é que a Assembleia Legislativa disponibilizou quatro policiais legislativos que davam suporte a três policiais militares no acompanhamento das atividades da Comissão de Direitos Humanos, no acompanhamento da deputada Andréa de Jesus para garantir o exercício da sua função. E a gente aprendeu muito com esse desafio. Eu, que venho de movimento social, e vivo em uma comunidade vulnerável, a presença da Polícia Militar nunca foi uma presença tranquila e harmoniosa. Então, também foi um desafio para nós manter o mandato com as mesmas funções que a gente se dispôs a fazer quando assumimos, com a presença da Polícia Militar na garantia do nosso trabalho e essa parceria com a Polícia Legislativa pela qual a gente se aproximou. E a gente vem aprendendo muito. E aqui eu quero olhar para cada um de vocês e dizer que eu sigo com meus princípios de que a política de segurança pública precisa ser pensada e revista para garantir a segurança da maioria, mas hoje eu me sinto segura com a atuação de vocês no acompanhamento do meu cotidiano. Não só segura, segura do meu papel, da continuidade das tarefas que eu, em momento nenhum, permiti silenciar. continuo fazendo o papel de denúncia, de acompanhamento, principalmente do sistema prisional, que é muito caro, a vida das pessoas que lá estão, da juventude negra, que ainda espera um papel do Estado de preservação da vida deles também, mas hoje a vida da deputada Andréa de Jesus é garantida por pessoas que representam a política pública. Então, quando falamos de serviço público, não tem pessoas por trás desse serviço público. Então, quando defendemos um Estado, um Estado que tenha servidores comprometidos com o povo, não é, prefeito? É porque nós estamos falando de humanizar esse espaço. Nós precisamos humanizar, e tem pessoas lá que são dignas de serem, de trazer a sua experiência e entrarão aqui nesse momento. Quero também reforçar que nessa homenagem, e aí eu vou passar a palavra para o prefeito, durante a pandemia, nós vimos muita situação de fome, de aprofundamento da desigualdade, e nós observamos que, nesses governos com viés liberal, as prefeituras passaram muito aperto, porque o repasse é muito concentrado no governo federal, mas nós também vimos nascer iniciativas fantásticas, e isso me chamou muita atenção. E eu quero que o senhor conte um pouco, antes de você... Eu vou passar o microfone para todos, se quiserem falar da sua experiência de vida, de onde veio, o desafio que foi chegar até aqui, mas eu queria que todos aqui pudessem acompanhar o que o Marcelo está fazendo lá no Vale do Jequitinhonho. A experiência, tanto na construção de casas, isso durante a pandemia, em que todo mundo está falando de crise econômica, de crise financeira, de crise sanitária, as respostas que a inteligência coletiva foi construída na cidade, que ele vai falar para vocês aqui um pouco, do que foi feito e que chamou a atenção. E nós estamos trazendo aqui, e é importante dizer que não é o prefeito do meu partido, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de gestores que foram capazes de dar resposta para pessoas que estavam passando fome, passando sede, passando frio, e deu resposta com muito pouco, e nós ficamos muito honradas também de ter participado. Eu sei que nós contribuímos com muito pouco, mas nós participamos dessa história, e aí o microfone está com o senhor, se eu puder contar um pouco do que foi, o que o senhor fez lá, tanto no campo da moradia, a geração de empregos, foi uma experiência fantástica. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para compartilhar, e eu também só trouxe um material que vai ser exibido no telão, que vai ajudar a gente também a acompanhar o que o prefeito fez. Boa tarde a todos. É grande satisfação estar aqui hoje e me sentindo muito honrado de poder estar hoje aqui sendo homenageado por essa incrível pessoa, sua deputada Andréa de Jesus, que há pouco tempo tive o prazer de conhecer. Nós moramos em uma cidade de Ouro Verde de Minas, cidade de 6 mil habitantes, nós somos 0,6, vivemos exclusivamente do FPM, que, por sinal, é o menor de todas as pessoas, de todas as cidades que recebem. E, quando assumimos aquela cidade, reunimos nossa equipe, uma equipe maravilhosa, e nos propusimos de fazer uma revolução. Gente, vamos evoluir Ouro Verde de 20 anos em quatro. Eles falaram, você está doido? Ele falou, não, eu sou. Mas é um desafio, e eu gosto do desafio. Perguntei, quem vai abraçar essa causa comigo? E todos abraçaram, os vereadores, os funcionários efetivos, os contratados. E assim começamos o início, cortando gastos, fazendo compras praticamente à vista, pesquisando nosso município. Nós não compramos fiado, sempre procuramos, o máximo que compramos é, deu dia 30, nós já está pagando. Aí falamos, vamos fazer casas? Vamos fazer casas. Mas como? Como Deus abre as portas? E aí iniciamos o projeto de 150 casas populares no período de quatro anos. Em junho começamos a construção de 50 casas, de 46 casas, com muita luta, muito sofrimento, tudo com execução direta. Quando as coisas ficavam feias, não sei se vocês acreditam, mas Deus coloca anjos na vida da gente. Assim como colocou a deputada, que sem me conhecer, sem conhecer o Verde de Minas, nos ajudou. sou muito grato, aqui de coração, deputada, pelo que você fez por nós, sem ter nem sentado comigo, nem conhecia, não conhecia nada. Viu falar, viu que era seriedade e acreditou. Depois foi lá para ver e viu que o recurso foi aplicado. E, em 1º de julho, nós entregamos essas casas. Foram entregues 46 casas. E, hoje, nós já estamos com mais 54 em execução. Acredito eu que, até o final do ano, já terminamos 54. E vamos projetar mais 50. Mas, com isso, vocês me apertaram lá um pouco, deputada. Eu estendi para 180. 180 casas. Agora o projeto passou para 180 casas. E trabalhamos seriedade em todos os sentidos. Na agricultura, nós doamos mais de 50 mil mudas de café, doamos mais de 150 mil alevinos, criamos o emprego de meio período. Colocamos 100 pessoas para trabalhar, jovens de classe baixa, pais, mães que não tinham, vivem exclusivamente de Bolsa Família. Criamos esse projeto, que trabalha quatro horas por dia e recebe meio salário mínimo. E o município caminhou, caminhou bem. Na educação, além de estender as linhas rurais, onde os ônibus não iam, colocamos também para poder puxar os alunos urbanos, que não existiam, demos material escolar a título gratuito, demos uniformes para todos os alunos do ensino municipal a título gratuito. Na educação, hoje nós pegamos lá com 300 e poucos alunos no ensino municipal. Graças a Deus, hoje nós estamos com mais de 800 alunos. Isso com um ano e meio de gestão. E já estamos programando para o ano que vem ter o ensino integral. E a intenção é passar dos mil alunos. Então, se nós estamos... O senhor podia contar a história dos peixes também? Ah, dos peixes. Está criando os peixes. Nós compramos, nós doamos lá a título gratuito, 150 mil alevinos, fomos na zona rural, fizemos poço a título gratuito também para as pessoas, fizemos o cadastro. Então, todas as pessoas que manifestaram ter o peixe e que não tinham represa, o posto, nós fomos lá com a máquina da prefeitura, executamos esse posto. Então, estamos trabalhando com seriedade. É claro que tem dificuldade, é muita, é muita, que todo dia a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus sempre abre as portas, porque a gente, quando trabalha com seriedade, com respeito ao dinheiro público, que tem que ter, as pessoas, quando chegam nesse cargo, eles falam, eu sou o prefeito, mas ninguém é, ninguém é deputado. Nós estamos no cargo, é provisório. Então, o que eu tenho que dar o quê? O meu melhor. Porque eu estou ali para isso, é servir o povo. Como eu falo, eu trabalho para o povo e para o povo. E não meço esforços, não meço esforços mesmo. Assim, quando passar lá, são muitas coisas que nós fizemos. Eu até pedi desculpa, que eu fico um pouco nervoso, porque eu não sou acostumado com microfone, eu tenho essa dificuldade, ainda mais aqui, aqui em Belo Horizonte. Então, para mim, assim, me deixa um pouquinho... Mas é a casa do povo, tem que ficar à vontade. Mas esse é um dom, que poucas pessoas têm, o dom do microfone. Eu não tenho esse dom, viu, gente? Então, se for passar o slide lá, a gente vai estar mostrando o que nós estamos fazendo. São vários eventos, são vários feitos na nossa cidade. O senhor não quer que ele vá passando o slide para fazer um pequeno comentário? Pode sim. Porque eu fui esperando a aula do senhor. Ah, não pode ir passando. Então está bom, vamos lá. Precisava. Passa lá, Fernando. Isso lá no gabinete, isso aqui é a nossa creche municipal, nossa biblioteca, essa escola era um curral, nós resgatamos ela, hoje tem pleno funcionamento. Nós aderimos ao projeto Mãos Dadas, nós estamos construindo aí essa escola. Essa aqui, na verdade, é quase um condomínio, porque tem essa lagoa, que o senhor também... Construímos essa lagoa também. E do lado tem a escola, que é mais ou menos o projeto do governo federal de construir casas populares, casas para atender pessoas de baixa renda. E essa área aqui o senhor construiu a lagoa, a escola... A escola, casas... As 180 casas, que estão em andamento. Estão em andamento. O parque de vaquejada, que está em execução. O parque de vaquejada. E uma quadra poliesportiva, que já foi licitada, nós vamos começar agora esse mês ainda. É impressionante, porque se tem outro prefeito no estado de Minas Gerais que tenha feito isso durante a pandemia, eu desconheço. Garantir a política de habitação, que já tinha sido encerrada há anos, tinha sido interrompida, e construir o condomínio com esse olhar que, infelizmente, os outros condomínios que foram construídos de moradia para atender pessoas de baixa renda são, geralmente, os condomínios que não pensam nisso. Garantir a escola do lado, o atendimento, o acesso à água, e também tem o espaço de acolhimento de idosos. Não é? De idosos. Tem, sim. Então, eu fiquei muito impressionada com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, uma cidade pequena, e conseguiu fazer gestão dos recursos e garantir moradia. E eu achei muito interessante os cinco pães e dois peixes, porque também distribuindo peixe para o povo comer, peixe criado pela prefeitura, garantindo isso. E a geração de renda, emprego, que também é impressionante. Nós estamos falando de crises, mas tem exemplos que podem ser seguidos por outras prefeituras, inclusive pelo governo do estado, que não fez, que é gerar emprego com recursos do estado, com recursos da prefeitura. Isso é fantástico. Se o senhor quiser ir passando... A alimentação, nós incrementamos hoje o cardápio, o cardápio hoje está excelente lá no nosso município, nas escolas. Distribuição de uniformes gratuitos para estar aí. Materiais escolares também, kits, foram todos distribuídos a título gratuito. Restauramos a nossa biblioteca municipal, que não funcionava mais. transporte de escola urbano e rural, que hoje todos os nossos alunos, o ônibus vai na porta da casa e pega todo mundo. Vai um aluno hoje no nosso município de pé, não é uma criança de pé para a escola, mas, inclusive, todos os ônibus têm monitores, que são as meninas que estão acompanhando para estar dando mais segurança para as nossas crianças. O transporte universitário também. A prefeitura arca com essas despesas, a título gratuito também. Como Ouro Verde Minas não tem faculdade, a faculdade mais próxima à cidade de Italfiotone, que são a 50 quilômetros. Então, o nosso município também patrocina com o transporte a título gratuito para os nossos universitários. Na saúde, nós buscamos uma excelência em atendimento. Antes eram três médicos, hoje nós temos 13 médicos atendendo em Ouro Verde Minas. Clínico geral, cardiologista, pediatra, ortopedista, urologista, ginecologista, gastroenterologista, psiquiatra, e, entre outros, do PSF. Então, a nossa saúde hoje foi em um patamar muito avançado em vista do passado. Compramos também aparelhos de raio-x, aparelhos de ultrassonografia, isso com recurso próprio, queria frisar isso. Estamos investindo muito em nossa saúde. nossa farmácia hoje funciona como nunca funcionou. Medicamentos, 80% das receitas lá, o município arca. Então, quase ninguém compra remédio em Ouro Verde Minas. Então, nós estamos nos esforçando muito na área da saúde. Criamos esse centro de fisioterapia em Ouro Verde Minas. Não vem mais para Belo Horizonte. A gente flotou para Montes Claros, agora a cidade mesmo atende. Hoje nós temos três fisioterapias que atendem a Ouro Verde Minas, atito gratuito também. Nós estamos investindo muito em todas as áreas. É um avanço que é só por Deus mesmo, que eu penso muito em Deus, sabedoria, para não deixar eu errar. E, se errar, errar pouco, que ninguém é perfeito. Mas nós trabalhamos com a nossa equipe visando o melhor para o povo e pedindo a Deus todos os dias que não deixe eu errar. Porque, se eu não errar, as coisas vão melhorar. Parabéns. Qual é a formação do seu mesmo, prefeito? Eu sou bacharel em Direito. Parabéns. Parabéns. É importante dizer, porque nós aqui na Comissão de Direitos Humanos já fizemos várias audiências aqui para falar da falta de água, do ataque da mineração, do abandono do Vale de Guitiões. O senhor está trazendo... A senhora foi lá. O vale... E aí o senhor está dizendo, comprovando aqui algo que a gente já vem lutando. Não existe vale da miséria. Existem gestores que fazem questão da manutenção à miséria, à fome. Então, nós estamos trazendo um outro vale de Guitiões aqui. Criamos essa área de festa aí também. ressaltar, porque essas casas é atido gratuito, não tem taxa, não tem... A pessoa que recebe, ela recebe 100% gratuito. Passou ali, nós trocamos 80% da nossa iluminação para LED, a nossa cidade também. Estamos trabalhando em todos os aspectos. É muita coisa. Parabéns. Estamos fabricando asfalto, montamos uma usina de asfalto lá. Hoje, algumas ruelas, nós asfaltamos com a execução direta, nós mesmos produzindo um asfalto, e vamos lá e executamos também. Então, assim, é muita bênção lá para a nossa cidade. Parabéns, prefeito. Estamos precisando de mais ajuda. Mas é importante esse espaço para nós trazermos. Para além das denúncias que nós recebemos, muitas aqui, nós também temos propostas. E aí, quem estiver assistindo, acompanhando, segue o exemplo do prefeito Marcelo. Agora vamos passar para a nega ruiva. Nega ruiva, pode contar para nós um pouco do que foi vencer o duelo estadual Boa tarde. Uma experiência que, majoritariamente, é composta por homens, e já é o segundo ano em que tem mulheres. É isso mesmo? É a segunda vez que tem mulheres chegando na final. É isso? Justamente. Aqui na região de Belo Horizonte, até o meu entendimento, acredito que seja isso mesmo. Eu faço parte do movimento hip-hop. Meu nome é Vanessa. Aqui no movimento hip-hop, eu sou conhecida como nega ruiva. Sou nascida na cidade de Norte de Minas, Bocaiúva. E, aos meus 20 anos, eu cheguei aqui na região do Barreiro, que foi onde eu conheci a periferia de uma maneira diferente, porque, não sei se é do conhecimento de todos que estão aqui, mas a região metropolitana é complexamente, ela é completamente diferente das regiões dos municípios mais afastados. Então, ao chegar aqui, a primeiro momento eu tive um choque de cultura. E, nesse choque de cultura, eu comecei a me identificar com a periferia. Nessa identificação, eu resolvi adentrar no movimento hip-hop a primeiro momento, porque eu assisti às batalhas, e essas batalhas são de sangue, vou explicar para vocês num contexto que vocês consigam entender, que são batalhas onde a gente precisa enfrentar o nosso adversário, e aquele que levar a melhor ideia, consequentemente, ganha a batalha. Só que, ao chegar aqui, eu encontrava termos racistas, machistas, xenofóbicos, e eu via isso sendo propagado, chegava até as pessoas, as pessoas aplaudiam esse tipo de coisa. Eu gosto do movimento, porém, era algo que me incomodava. Então, eu via, de certa forma, que se um certo MC, homem, branco, pode ganhar uma batalha chamando um outro de preto, de macaco ou de gay, viado, perdoe os termos, mas esses são os termos que são utilizados, eu pensei comigo, está faltando representatividade. Se está faltando representatividade, eu vou tentar fazer por onde? Então, esse foi o meu primeiro passo para entrar dentro do mundo do hip-hop. E, ao entrar dentro do espaço do hip-hop, tudo aquilo que eu via, que era jogado aos outros MCs, acabou respingando em mim também, principalmente por ser mulher negra. num espaço onde, inicialmente, não se tinham muitas mulheres. E, em algumas ocasiões, eu já até pensei em desistir, não levar adiante, porque, realmente, você, às vezes, até paga para ouvir algumas coisas que você não quer ouvir. Mas, em um desses pensamentos, um certo amigo chegou para mim e me disse, nega, se você desistir agora, qual vai ser a outra mulher que vai chegar e vai fazer isso que você está fazendo? Porque outras também vieram antes de você e outras desistiram. Mas, se você desistir, quem é que vai falar que a mulher tem voz? A mulher negra está sozinha. E foi por isso que eu decidi seguir. Já são sete anos que eu estou nessa caminhada e fui agraciada esse ano. Muito do meu trabalho também, eu não posso deixar de frisar isso, porque são sete anos. Dentro desse período, eu tive que abandonar a CLT, de certa forma, para poder dar mais visibilidade para o meu trabalho. E a gente sabe que a cultura no Brasil é defasada, são alguns certos meios que recebem a sua estrutura para poder se manter. Já os movimentos periféricos, muitas vezes, são deixados de lado. E, esse ano, eu tive a oportunidade de vencer o Campeonato Estadual de Rimas, de Belo Horizonte. Estou representando Minas Gerais no duelo nacional de MCs. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Dentro do hip-hop, a gente busca principalmente o diálogo, porque a gente faz o trabalho que a administração do município, de certa forma, não consegue fazer. Às vezes, a gente até compreende por causa da demanda. A demanda é muito grande. Então, a gente tenta, através do nosso trabalho, que eu reconheço isso como um trabalho, dialogar com o poder público e judiciário. A gente tenta fazer com que os políticos em si, independente do seu partido, olhem pela periferia, pela população, que a maior parte da população é a que mais precisa. O que são chamados de minoria, na verdade, são as maiorias. E a gente tenta fazer com que esse público tenha um diálogo tanto com os ocupantes políticos quanto com os militares. Porque a gente sabe também que a gente tem um problema muito grande com relação à segurança pública. Então, se a gente for criar um problema maior, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, a nossa função, enquanto MC, enquanto movimento hip-hop, é simplesmente conseguir fazer a união e a gente conseguir, todo mundo, desempenhar o melhor trabalho possível. Vanessa. Quantos anos você tem, Vanessa? 28. É, tem casa de criança ainda, tem sete anos que estou me dedicando. Parabéns, acho que é muito importante. Depois a Vanessa vai dar uma palinha para a gente, para a gente acompanhar um pouco do que, compreender a habilidade do povo negro de lidar com a oralidade. E a gente nunca foi tímido, mas durante muito tempo nós fomos silenciadas. E hoje a gente vai lutar cada vez mais para que as mulheres tenham voz e vezes. E esse microfone está sempre aberto para a juventude do hip-hop, lá debaixo do veaduto, que ainda estão debaixo do veaduto, mas ainda vão estar dentro dos palácios, ou então a gente vai derrubar esses palácios. Vou passar agora. Polícia Militar. Vocês querem falar, não querem falar, mas o microfone está aberto. Um dos dois aí, Sargento Daniel. Vou falar um pouco da sua experiência de vida, desse lugar de estar servindo o Estado na segurança pública, e esse desafio que é acompanhar a autoridade política e a autoridade política que questiona o ambiente que você trabalha. Então, pode ficar à vontade. Boa tarde. Para as pessoas te conhecerem. Eu sou o segundo-segente Daniel, estou no acompanhamento da senhora deputada do Estado André Jesus. Realmente é um desafio executar esse serviço. A gente está aqui para preservar a segurança pública, preservação da ordem pública, e cumprir o nosso papel constitucional. É uma oportunidade ímpar também, um pouco diferente, porque trabalhando com o pessoal desativo, uma inovação, digamos assim. Então, foi uma experiência muito rica, muito boa. Deu para construir um trabalho um pouco novo, diferente. E a nossa missão aqui é fazer com que a lei, a ordem e a garantia do mandato da senhora deputada estadual sejam cumpridas, que a senhora possa chegar nos locais onde o povo precisa ouvi-la com segurança. E, realmente, é uma missão difícil, mas estamos aqui fazendo o nosso melhor, de forma que sempre a Polícia Militar tem feito, de levar ao cidadão, ao seu braço do Estado, mais próximo do cidadão, e poder socorrer-lhes em momentos de dificuldade. Então, quando a senhora está indo lá nos interiores ouvir o povo, é necessário que a gente possa estar realmente dando essa oportunidade para o povo também ser ouvido. Então, é só agradecer a oportunidade, é uma honra. Tem a presença do meu irmão aqui, que a gente ficou muito feliz de receber essa homenagem aqui, primeira vez que a gente está nesse espaço, nesse ambiente. Então, pessoalmente, é muito gratificante, mas, principalmente, a função do Estado, constitucional, de fazer a proteção das pessoas. Então, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Então, Daniel, sargento, você também faz outras tarefas na Polícia Militar. Você está sempre comentando que você também é professor lá. Você podia contar um pouco disso? O que você faz na Polícia Militar? Você também está lotado no Batalhão de Operações Especiais? É isso mesmo? Sim, eu entrei na Polícia em 2007, e logo depois que eu entrei para a Polícia, eu fui na época do batalhão, fui trabalhar no BOP, que hoje é o BOP, e a gente fez alguns cursos de especialização, profissionalização, fiz o curso de Operações Especiais em 2013, tendo concluído em 2013, trabalhei em um período também na Força Nacional, participando também de algumas missões específicas pelo Brasil. E, dentro desses cursos, eu pude me aperfeiçoar e poder contribuir, devolver um pouco do que eu aprendi para as pessoas que estavam formando ali, nos cursos de formações, nos cursos de capacitações. Então, a gente está sempre podendo, dentro da medida do possível, qualificando, ajudando. A gente costuma falar que a gente treina o policial para que ele possa voltar para casa, porque o combate, crime organizado de forma geral, e o combate é muito árduo. Então, a gente sai de casa para trabalhar e fica aquela dúvida. E aí, hoje, eu volto para casa, não volto, porque, muitas das vezes, a gente depara com situações inesperadas e muito preocupantes. Então, a gente teve alguns policiais nossos sendo feridos em confronto, em situações de troca de tiro. Então, o policial tem que ser capacitado, treinado para isso. Então, a gente tem a oportunidade, através dos nossos cursos, formação, devolver um pouco do que a gente aprendeu durante os cursos de Operações Especiais ou outros cursos, para o policial que está iniciando a carreira ou querendo nos especializar, está trocando experiência, adquirindo um conhecimento um pouco melhor para estar retornando para casa, em primeiro lugar, e também levando a paz, uma palavra de segurança para a sociedade que está precisando. Vocês já acompanharam também outras situações de outros políticos que também precisavam de escolta. Você já comentou isso, já acompanhou também outros políticos. e principalmente a Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que é o que a gente precisa reforçar aqui na Assembleia. Não é um caso, não é exceção o meu caso, de sofrer ameaça por estar na Comissão de Direitos Humanos, mas a gente tem visto no país outros políticos ligados à atuação, como a minha, sendo também ameaçados. Então, cada vez mais, o parlamento vai estar, precisa se preparar para garantir as condições de trabalho de parlamentares como nós. Acho que já aconteceu aqui na Assembleia de precisarem também de escolta para a Comissão de Direitos Humanos. Você chegou a participar também, não é, Daniel? Ou não? Sim, em 2012, se não me engano, eu estive aqui acompanhando, na época, com o deputado saudável do Valangelo, durante um período, e a escolta dele foi revezando, mudando, e parece que ele saiu da Assembleia, mas a gente já esteve aqui em outro momento, sim. A Polícia Militar está sempre prestando esse serviço, de estar dando o direito dos parlamentares e esse é o seu papel, em sua plenitude. Obrigada, Daniel, que tem acompanhado a gente aí. É justo, necessário, e eu falava mais cedo, tanto para o Daniel quanto para o Valente, que vocês são muito maiores que a farda. Não se esqueça disso. Cabo da Polícia Militar, Neilo, Valente Silva. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade. E, nesse ambiente de democracia, vou aproveitar, sim, a oportunidade para fazer uso dessa ferramenta da democracia, que é o discurso de poder falar e tentar, de certa forma, engrandecer uma coisa que eu acredito, que é, de fato, esse ambiente democrático, do qual dá oportunidade para que todos, independente da sua história de vida, venham fazer parte desse ambiente e poder falar um pouco para contribuir, uma vez que, como se diz, o ponto de vista define o objeto, então, se você não tem todos os pontos de vista, pode ser que você esteja falhando na sua leitura. Eu quero dizer, primeiramente, que é uma honra estar acompanhando a autoridade nesses ambientes democráticos, dos quais a gente vem com a finalidade sem dúvida de fazer com que ele seja garantido na sua plenitude, para que ela possa chegar onde for preciso e em segurança. Então, foi muito importante para mim engrandecer não só como pessoa, como Neylon Valente, mas também como cabo PM Valente, que pôde estar na presença tanto da instituição policial legislativa, que a gente pôde desfrutar não só das qualidades que têm essas instituições, mas na oportunidade e na confiança que a gente estabeleceu enquanto executando essa atividade, compartilhar também as fraquezas, as possibilidades de melhorias, e é importante que a gente continue nesse discurso de poder ofertar esse serviço sempre da melhor forma. E para se executar sempre da melhor forma, é importante que a gente esteja em progresso contínuo. Então, a gente iniciou essa atividade através dessa estrutura híbrida, que pôde contar com policiais legislativos e policiais militares. Eu acredito que, em razão, em razão da polícia legislativa do nosso Estado ser uma polícia atualmente desarmada, mas eu imagino que possivelmente possa se evoluir nesse sentido, para que, de repente, os policiais legislativos possam sim cumprir o papel, talvez uma vez constitucional, de fazer a proteção dos parlamentares em todos os seus âmbitos, não só dentro da casa legislativa. Foi importante para mim estar nessa atividade, conhecer e tentar, de certa forma, contribuir com a diminuição da intolerância religiosa, uma vez que a gente, quando está nos ambientes da sociedade no qual a gente ouve falar sobre terreiros, ouve falar sobre macumba, e muitas vezes isso foi demonizado. E aí, às vezes, a gente pode vivenciar e desconstruir essa imagem. Eu acho importante, me engrandeceu como pessoa nesse sentido, e eu achei importante falar disso aqui. Talvez o discurso, ele pode nos alcançar racionalmente, uma vez que a gente entenda sobre aquilo que está sendo dito, mas também pode nos tocar no coração quando a gente não tem um entendimento sobre isso, mas é uma oportunidade para refletir sobre. Então, eu quis trazer esse entendimento. Nós, policiais militares, muitas vezes estivemos nas barreiras limítrofes desse ambiente democrático, para que as lideranças e aquelas pessoas eleitas pelo povo tivessem a oportunidade de executar os seus papéis. E hoje a gente está fazendo um acompanhamento mais aproximado e tem a oportunidade de contribuir de uma forma singular, sem dúvida, mas contribuir. E, afinal, se não for para servir, então para que a gente serve? Então, a gente continua a busca de continuar se especializando. Esse é um dos objetivos, sem dúvida, que, ao pinçar, sem dúvida, os policiais militares que iam fazer o acompanhamento da deputada, pegaram policiais militares, desculpe a modéstia, mas foram policiais militares preparados para a atividade. Foram policiais militares dos quais tinham cursos de acompanhamento de autoridade, do qual desmembra várias disciplinas, desde atendimento pré-hospitalar, desde um curso com habilidade de armamento, técnicas de defesa pessoal, dentre outros conhecimentos, que podem ajudar no cumprimento da nossa missão. E eu acho que o discurso tem esse papel. O discurso nos uniu em um objetivo, e a gente até aqui acredito que tem cumprido, de garantir a plenitude do seu mandato. Espero ter a oportunidade, sem dúvida, de chegar ao final dessa missão. Não sei quando haverá e se haverá fim, mas enquanto nos couber essa missão, pode ter certeza que a gente vai desprender todo o profissionalismo e a lealdade, a honestidade e o compromisso que nos couber. Aí eu queria deixar essa participação, queria mais uma vez aproveitar a oportunidade de todos juntos aqui, agradecer a todos eles, agradeço aqui a pessoa do Júnior, Policial Legislativo Júnior, Israel, agradeço ao Thompson pelos ensinamentos e pelas consultas psicológicas particulares. E o Thompson, agradeço bastante. Engraçado que a gente fala aqui, mas, de fato, as pessoas não são simplesmente o título. E aí engrandeço aqui a fala da deputada, porque não é simplesmente o sargento Daniel, não existe uma pessoa, o Daniel é uma história fantástica ali por trás, um militar que se dedicou não só à sua carreira própria, mas se dedica também a ensinar tudo o que aprendeu para que novos policiais não precisem errar para aprender. Isso eu acho singular. Agradeço ao Thompson, o psicólogo formado, ou seja, estende a capacidade do policial legislativo e trouxe o seu conhecimento pessoal para engrandecer ainda mais a sua atividade, a sua profissão. Agradeço também ao Leonardo. E, Leonardo, agradeço a oportunidade de ter trabalhado junto com você. E aí nada acontece por acaso, eu acredito. Tudo isso aí conspirou para nos engrandecer como pessoa e profissional. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu não sei se tem um protocolo, a gente pode passar para os policiais legislativos ou o Evandro primeiro. Como é que... Fica? Não, está. Vamos então passar. Júnior, você está aí do lado do Valente? Júnior, pode ficar à vontade para falar, inclusive, o Valente fez a gente lembrar, da experiência de aprendizado dos territórios que eu vou, os desafios que foi a gente chegar nesses territórios, mas de quanto a gente vai aprendendo também. Até as competências da Comissão de Direitos Humanos, eu aprendi muito com vocês. Às vezes, o primeiro mandato, e a gente vem das lutas, eu estava acostumada a jogar pedra e agora eu virei vidraça. Então, a gente também está aprendendo a usar essa ferramenta, a usar e saber o que é a Comissão de Direitos Humanos, a gente está aprendendo e aprendeu muito com vocês. Mas aí o microfone está com você, Júnior. Primeiramente, dar uma boa tarde a todos, todos os presentes, a deputada, aos espectadores que estão nos assistindo na TV Assembleia, e em especial aos colegas da Polícia Legislativa que estão nos prestigiando aqui. Eu sou o Júnior Márcio, sou da Polícia Legislativa, estou aqui desde 2013, e eu só sei fazer isso. Eu fui militar do Exército, fui militar da Polícia Militar, e tenho muito orgulho de passar por onde eu passei, e são instituições mais que centenárias, e estou aqui na Polícia Legislativa, numa situação diferente daquela que eu passei pelas outras fileiras que já integrei. Eu estou ajudando a construir uma polícia que perto das demais é tão nova, mais de uma história, de uma história muito antiga, que remonta até o Império Romano, quando houve a necessidade de o Parlamento ter a sua segurança própria, baseada na sua independência. Então, é com muita felicidade, muito orgulho que integra a Polícia Legislativa do Estado de Minas Gerais. e também quero agradecer primeiramente à senhora pela confiança, que a senhora poderia ter dito lá atrás, não, não quero policial legislativo comigo. E não, a senhora aceitou e pôde ver o quanto nós somos comprometidos. Não nós aqui que estamos compondo a mesa, mas o grupo em si, que se não fosse o Júnior, se não fosse o Israel, o Leonardo e o Thompson, seriam outros policiais que estariam cumprindo a missão com a mesma proatividade e competência. Quero agradecer também ao presidente Agostinho Patrus, também a confiança, o diretor-geral Cristiano Félix, o diretor Dawson, os demais gestores também, o gerente-geral Evandro, e até, na época, estava respondendo pela diretoria de polícia, que também confiou em nós para essa missão, o Salazar Rodrigues, hoje aposentado. Então, esse trabalho, para nós, foi, de certa forma, inovador na polícia legislativa, porque nós pôdemos conhecer, deputada, mais a fundo essa pluralidade do parlamento, mais a fundo. Então, é muito bom conhecer uma rotina diferente e a satisfação de operar na segurança, de autoridade. Nós vemos permanentemente buscando uma qualificação cada vez maior e a excelência só vem com a prática, infelizmente, pelos infelizes motivos, as ameaças. Mas não foi à toa também que a senhora, pelo motivo injusto, mas, como a senhora foi ameaçada, é porque a senhora está incomodando. Então, uma das razões de existência da polícia legislativa é a segurança dos parlamentares, que, por conseguinte, é viabilizar o processo legislativo. E o poder legislativo, que é o poder mais plural de todos, a gente tenta cumprir a nossa missão, engrandecer, no primeiro momento, o parlamento, depois a polícia legislativa. Então, foi uma grande oportunidade para a gente. Quero também pedir aos colegas policiais legislativos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que se sintam também congratulados, deputado, pelo motivo que já mencionei, porque a gente estava operando, mas teve atividade de meio dos gestores, houve outros colegas que estavam à disposição, houve colega que fez a nossa cobertura, em caso de licença médica, em caso de férias, e que não deixou o padrão cair de um serviço que é complexo e pouca gente sabe. Quando a gente viajava, talvez a senhora não sabia, mas tinha rota, tinha rota alternativa, tinha o local onde a senhora ia comer, onde a senhora ia passar. Então, é um trabalho invisível, mas que sustenta, no final das contas, a segurança propriamente dita da senhora, para que a senhora não se sentisse, em momento nenhum, inibida de realizar o trabalho da senhora. E também na UTC, finalizando já, o trabalho, como o Cabo Valente disse, híbrido, de duas instituições, e que, felizmente, não houve de nenhuma das partes vaidade, todos estavam muito bem qualificados, e todos provídos do senso de missão. Sou suspeito para falar, mas cumprimos com excelência o trabalho, sem vaidade, sem hierarquização. Então, foi muito gratificante profissionalmente trabalhar, continuar trabalhando com os colegas da Polícia Legislativa e conhecer esses grandes profissionais da Polícia Militar. Obrigada, Júnior. Vou passar agora para o Thompson Temponi Costa. Falei certo o sobrenome, Thompson? Falou, sim. O psicólogo, o psicanalista. Quem dera. Boa tarde a todos. O Júnior já tocou diversos, alguns pontos que eu estava pensando em abordar, falou muito bem, teve posicionamentos muito positivos. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, os votos de congratulação, o reconhecimento pelo trabalho, que realmente é um trabalho árduo, mas é um trabalho de muita legitimidade, é um trabalho que, igual o Júnior falou, nós temos qualificações, eu também sou policial legislativo há 11 anos, também tenho uma passagem pelo Exército e na Polícia Legislativa, como o Júnior disse, nós temos vivência em acompanhamento de autoridades, mas uma vivência muito dentro do âmbito da instituição, dentro das edificações, pouca experiência de campo, efetivamente. Então, vivenciar essa experiência, vivenciar o que a gente chama de operar, operar isso para a gente é de um significado muito grande, é de um engrandecimento muito grande. Então, inicialmente, eu gostaria realmente de agradecer o reconhecimento pelo trabalho e trazer esse crescimento pessoal e esse crescimento profissional. Eu acho que é interessante como os discursos se repetem, como a linha de raciocínio é sempre a mesma, eu percebo nisso aí um tanto de coesão do grupo que estava trabalhando, a percepção está muito próxima, isso é muito interessante. Então, esse crescimento profissional, para mim, ele vem justamente nessa percepção de observar que a Assembleia, ela está muito além do institucional, quando eu falo institucional, referente à edificação, porque nós que estamos aqui, nós que vivenciamos a rotina da Assembleia, a rotina do plenário, a rotina das comissões, nossa percepção com relação ao que acontece fora da edificação, fora do Palácio, fora do Tiradentes, ela é realmente pequena, pelo menos uma experiência pessoal. E, nesses quatro meses que nós acompanhamos a Comissão de Direitos Humanos, acompanhamos a deputada Andréia de Jesus, ficou muito fácil de perceber a relevância do trabalho e a legitimidade do trabalho, que, para mim, um conceito que eu criei é que a Assembleia, fora daqui, fora desse espaço físico, ela é tão importante e tão relevante quanto. E, de lá, vem a pauta da discussão que inicia no processo legislativo dentro da comissão, mas ela inicia lá fora, aqui dentro inicia-se o processo legislativo, ela fora que o parlamentar vai ouvir, vai ouvir a queixa, vai a campo, vai ter contato direto com a população. Isso é uma coisa que, realmente, eu, pessoalmente, eu tinha pouca percepção com relação a isso, apesar dos 11 anos. E a minha experiência dentro da Assembleia é uma experiência muito próxima do processo legislativo. Desde que eu entrei, mais recentemente, eu me afastei dessa função, mas eu sempre estive envolvido com o processo legislativo, com o plenário, com as comissões. Então, perceber isso, para mim, foi muito significante. Com relação ao âmbito pessoal, essa vivência, ir ao, como se diz, beber na fonte do que acontece, do que é a atividade da Comissão de Direitos Humanos, do que é a atividade de uma parlamentar que defende essa causa, que levanta essa bandeira, trouxe para mim uma experiência também pessoal muito grande. foi muito bom perceber isso, perceber o quão significante e o quão relevante, mais uma vez, é esse trabalho. Eu gostaria de... eu gostaria de agradecer, inicialmente, aos companheiros, os companheiros da LIDA, os companheiros da Escolta, da Assembleia, o Israel, o Júnior, o Leonardo, agradecer o dia a dia, a divisão dessa tarefa, a divisão das atribuições, a forma com que foi conduzida, a forma com que todos conseguiram enxergar esse trabalho. Isso aí foi muito importante para nós, foi muito importante para que nós conseguíssemos nos estruturar e vencer as diversas dificuldades que nós tivemos. O Júnior falou muito bem, quando alguém deixa de realizar atividade ordinária e a atividade continua sendo realizada, é porque alguém está realizando. Então, na minha ausência, no do Leonardo, no do Júnior, no do Israel, o serviço da Polícia Legislativa continua sendo executado, é porque alguém supriu a nossa falta, a nossa ausência naquele momento. Então, agradecer e não poderia deixar de estender esse reconhecimento a todos. Então, esse aí é o meu sentimento também, de que esses votos aí são realmente para a Polícia Legislativa personalizados em algumas pessoas que estão mais estreitamente envolvidas com o processo. Sobre o pessoal da PM, sobre o Sargento Daniel, sobre o Cabo Valente, realmente são os melhores, são os melhores com relação à atividade de segurança dentro do Estado de Minas Gerais, quiçá dentro da segurança pública a nível nacional, são os melhores, são os mais qualificados, são os mais treinados, que estão realmente tecnicamente muito à nossa frente. Então, essa vivência profissional, essa experiência foi muito significante e muito significante também na construção, no início do processo, e isso também demonstra, na minha opinião, inteligência, o respeito profissional que nós fomos recebidos, a forma com que as coisas foram construídas, a forma com que as coisas foram planejadas, como foram construídas tomadas de decisão, que eles poderiam muitas vezes ou simplesmente assumir como é, de fato, dentro da escola, você tem um chefe da escola, nesse caso, foi a função do Daniel, era o militar mais antigo, dentro dos militares, o mais antigo, e eles, nós estamos aqui com a qualificação técnica, mas nós não temos a experiência que eles têm, a experiência de campo, que isso aí realmente faz muita diferença, faz muita diferença mesmo, é igual formar e não exercer a função, são dois profissionais completamente diferentes, então, a forma que eles nos receberam, a forma que eles abriram esse discurso para nós, abriram a fala, abriram a fala, a oportunidade para a nossa fala, as discussões, as tomadas, as decisões, todas sendo feitas de forma coletiva, então, isso foi muito, foi muito interessante, e na minha forma de ver, foi maturidade profissional, porque eles também estavam entrando num âmbito que eles não conhecem, que é o âmbito da Assembleia, o âmbito da vivência política, e nisso nós temos muita experiência, e nisso nós temos muito mais prática do que eles, então, nisso aí, foi se criando uma relação de confiança, de confiança pessoal e de confiança profissional, então, foi realmente, foi realmente muito gratificante viver, vivenciar com esse grupo em particular, com essas pessoas em particular, que são pessoas de, são pessoas que, dentro das particularidades delas, elas têm, tem os, como se diz, os valores, são pessoas boas, são pessoas íntegras, e profissionalmente também eu tenho a agradecer a eles essa acolhida, essa forma, esse trato, essa não diferenciação, essa discussão coletiva, o que realmente constitui uma equipe, então, o sucesso até o momento da nossa saída, e que eles continuam tendo, eu tenho certeza até agora, para mim, está muito relacionado a essa construção especificamente. Eu não poderia deixar de agradecer a minha família, que são aqueles que estavam presentes aqui até um pouco tempo, a minha esposa, a Jéssica, a minha filha, elas sustentam a nossa ausência, sustentam esse afastamento, que a dedicação é muito grande, o horário acaba, a agenda da deputada é uma agenda muito intensa, então, de certa forma, eles sentem, nós precisamos desse suporte para que a atividade continue sendo seguida, de forma a contento. No mais, eu me coloco à disposição profissionalmente, é uma tarefa que eu gosto muito, é uma tarefa que o momento profissional dentro da Assembleia, dos melhores que eu passei, então, no que for preciso, no que for possível contribuir, eu estou à inteira disposição da Comissão de Direitos Humanos, da senhora, deputada, pode dispor do meu serviço. Sem comentário, vou passar já para Israel, Israel Kohnen, é isso mesmo, persiano? É, isso mesmo, deputada, Israel Kohnen. Bom, primeiro, muito em cima do que o Tombson falou, das coisas sendo faladas aí, no final ele tocou num ponto que para mim foi muito marcante nessa escolta. A escolta começou e meu filho estava completando, ainda tinha menos de um ano de idade, e... né, eu, pai babão, sempre agarrado com o menino, e ficar longe foi muito, foi uma entrega muito grande, assim. Bom, mas primeiro eu queria agradecer a homenagem, o voto com congratulação, e também queria agradecer a senhora, igual o Tombson falou, de ter, igual o Júnior falou, de ter aceitado a polícia legislativa ao seu lado, a diretoria de polícia também, de ter comprado essa ideia e ter levado para o diretor-geral, e assim, a gente sabe, desde deliberações que tiveram que ser mexidas para a gente poder estar ali com os veículos e ir no dia a dia ali acompanhando a senhora. Esse trabalho de escolta, ele requer muito planejamento, né, da logística, das rotas, do abastecimento dos veículos, de tudo que a gente vai precisar, equipamentos que não foram utilizados, mas que estavam aos montes nos porta-malas das viaturas, imagino que ainda estejam, que o trabalho não acabou, o Naylor e o Daniel continuam executando esse trabalho, mas que a gente pode saber que você está na mão de pessoas muito boas, íntegras, e que se entregam completamente, assim, completamente. Nós ficamos aí uns quase quatro meses juntos nesse trabalho, e esse trabalho sem horário, sem dia, é fim de semana, é chegar em casa três, quatro da manhã, e às vezes no outro dia às dez da manhã a gente já está empenhado de novo, mas é um momento de muito aprendizado, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que foi falada já também, da questão da abrangência da Assembleia Legislativa, que se estende muito além dos prédios aqui e dos próprios eventos da Assembleia, que a gente sabe que tem evento de comissão no interior, mas, de repente, você chega em um evento da Câmara Municipal do Serro e tem quatro deputados estaduais lá. Aí você fala, a Assembleia está aqui ou não está? Está. Não é um evento da Assembleia, mas a Assembleia está aqui. E outros parlamentares gostaram da nossa presença também. Então, isso, para mim, foi de muita valia. a gente também se preparou, todos que participaram da escolta com você, a gente fez o curso de escolta de autoridades com o pessoal da Polícia do Exército, outros fizeram com a Polícia Militar, a gente também nesses cursos tem uma entrega muito grande e é só aprendizado. Tudo para a gente é sempre positivo e poder levar isso na prática é sempre muito bom também. E também, a gente vive num país laico, meu discurso está meio perdido, mas é porque eu não vivo, não tenho essa, igual o Neylo falou que ele não tem o dom do discurso e fez um discurso maravilhoso aí, modéstia para caramba, mas eu realmente não tenho. Mas, enfim, eu lembro que a senhora comentou um dia que o Supremo estava intervindo na questão do sacrifício de animais, que é coisa do candomblé, das religiões de matriz africana, que também tem no judaísmo, e eu sou judeu, e a gente vê às vezes o Estado se metendo em coisas que, eu não sei um país laico, então deixa cada um levar a sua religião, e o Neylo falou nisso aí, eu nunca tinha ido a um terreiro de macumba, isso para mim foi uma coisa muito bacana, muito legal de poder estar e de poder conhecer, e você nos deu essa oportunidade, pelo menos para mim você me deu essa oportunidade que eu acho de grande valia, a gente vai criando algumas coisas ali que a gente vai ouvindo por aí, mas que é da origem de cada um, da história de cada um e tem que ser respeitado. Quando eu fiquei sabendo da questão da ameaça e que iria haver esse acompanhamento, num princípio estava empenhado o Júnior e o William para esse acompanhamento e eu participei dos cursos, como eu disse, a gente já tem um conhecimento de escolta, eu falei, o Júnior, com dois eu sei que não faz, eu sou voluntário, do que precisar, eu estou aí, eu estou à disposição, a gente, como foi dito, a gente não tem porte de arma, mas no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, na mesma hora eu fui lá, não lembro se foi no Evandro ou no Salazar e coloquei ali à disposição para executar esse trabalho e foi, assim, mês de aprendizado, de entrega, cansativo, muito trabalho e me dá orgulho de trabalhar em uma assembleia tão diversa e ver o trabalho que a senhora faz, parabéns, foi um prazer poder servi-la, e estou à disposição também, quando precisar de mim e da Polícia Legislativa, pode solicitar que a gente vai estar sempre aí para atender. Muito obrigado. se alguém tinha dúvida por que a Comissão de Direitos Humanos está homenageando tanto a Polícia Legislativa quanto a Polícia Militar, acho que em cada fala aqui a gente consegue compreender quem são essas pessoas que estiveram garantindo a integridade física da deputada Andréa de Jesus. agora vou passar para o Leonardo Soares do Santos, também, policial legislativo. Deputado, boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aqui os votos, falar que fiquei imensamente feliz de estar sentado aqui nessa cadeira hoje. a gente tem 11 anos de Assembleia igual a todos aqui. A nossa atuação é muito do lado de lá, assessorando os 77 deputados, mas nunca tivemos a oportunidade de estar do lado de cá. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de V. Exª de mostrar, falar um pouco aqui do trabalho da Polícia Legislativa, porque também eu acho que é muito rápido o assessoramento que a gente dá e os deputados também não conseguem perceber de perto esse trabalho. Nós tivemos uma oportunidade muito grande com V. Exª. Eu entrei no final, foi com Covid, pessoal de licença, fui chamado, tive a oportunidade também de estar trabalhando. A Escoto me recebeu muito bem, meus companheiros me abraçaram quando eu cheguei lá, já tinham quase quatro meses quando a Escoto estava funcionando. Eu cheguei novo na Escoto, fui bem recepcionado pelo Daniel, que era quem estava mais, que lidava mais com a deputada, e pelos outros colegas também, Neyron Thompson, Júnior e Israel também me ajudaram demais nesse processo. E a própria deputada também me deixou muito à vontade, fui muito bem recepcionado por V. Exª, com uma confiança muito grande, porque eu estava sendo novo ali, eu era um novato naquele processo todo e o trabalho de Escoto depende muito da confiança. A gente conhece a vida pessoal praticamente toda da parlamentar ali, a gente conhece uma agenda extensa que está muito além do que a gente viu aqui, a gente consegue enxergar aqui na Assembleia, V. Exª, trabalha demais, é uma agenda muito grande e a gente está sempre junto, muito próximo, então, pude ver de perto o trabalho da deputada Andréa de Jesus, o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, pude estar com a pessoa da Andréa de Jesus também, por muitas oportunidades, também foi muito bom para mim poder ter essa vivência profissional juntamente com os meus colegas. Eu também sou oriundo da Polícia Militar, estive na Polícia Militar por nove anos, saí da Polícia Militar para integrar, integro a Polícia Militar por mais onze anos, então, tem vinte anos de experiência policial aí, também fiz o curso de capacitação de escota de autoridades, para poder estar ali te assessorando nessa jornada aí que a gente pôde trabalhar um pouquinho nesses quase um mês aí que eu pude ficar com a escota. Agradecer a todos os meus colegas pela paciência, pelo envolvimento, pela dedicação, pelo profissionalismo. O trabalho foi muito profissional, mas muito mesmo. Desde o primeiro dia que eu sentei na escolta, eu vi quão profissional eram as pessoas que estavam ali. Estendo esse agradecimento aos meus colegas que aqui ficaram também, igual os outros falaram aqui, acho que quando sai um da Assembleia daqui para servir a deputada, o outro tem que cobrir. E assim foi. Então, acho que esses votos de congratulações são da Polícia Legislativa. Não é do Léo, não é do Israel, não é do Thompson, não é do Júnior. Acho que é um voto de congratulação para a Polícia Legislativa. A vossa excelência está muito bem servida com o Daniel e com o Neylon, excelentes profissionais, não integram simplesmente a Polícia Militar, integram o batalhão de elite da Polícia Militar, muito competente, muito profissional. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder trabalhar com os dois. Obrigado, o Daniel, obrigado, o Neylon. Foi muito bom para mim poder participar da escola com vocês. Estou à disposição de vossa excelência aqui na Assembleia, assessorando, assim como assessora os outros 77 deputados. Então, se pode contar comigo o que vossa excelência quiser. Acho que você não fez, mas você pode considerar que você fez um amigo aqui, pelo pouco tempo que eu te conheço. Admiro demais o seu trabalho. Minha esposa é sua fã, desde o dia da posse, você estava na mesa, minha esposa falou, nossa, quem é aquela mulher ali? Falei assim, a Andréa de Jesus. Eu falei, nossa, que mulher maravilhosa. Ela é sua fã de carteirinha. E, mais uma vez, obrigado pelos votos e estou à disposição para que vossa excelência precisar do meu trabalho aqui na Assembleia. Está bom? Pode contar comigo também. Graças a Exu, abrir as portas para a gente fazer amigos. Importante. Evandro César Alves Ibeiro, gerente-geral, só também fique à vontade. Foi bem lembrado aqui o papel que Salazar cumpriu antes do senhor nesta interlocução, mas foi muito importante também a postura da Assembleia Legislativa em criar esse arranjo, que foi algo novo, como alguns já disseram aqui, mas que também nos fez conhecer como funciona a Assembleia, como é possível acionar mecanismos que podem melhorar o nosso trabalho aqui dentro. Então, eu deixo o microfone com o senhor. Obrigado, deputada. Meu boa tarde à senhora, aos demais componentes da mesa, a todos e todas presentes, aos telespectadores. Então, eu tenho a honra muito grande de estar aqui representando a Polícia Legislativa, como os nossos colegas, mas em nome do nosso diretor Dalson Rossi Matos, para agradecer os votos de congratulação pelo reconhecimento do nosso trabalho. A gente sabe que no dia a dia o nosso trabalho é um trabalho rotineiro, às vezes estressante, mas de muita responsabilidade, e quanto menos a gente é notado, melhor. Mas quando a gente é reconhecido, a gente fica muito satisfeito. Então, a polícia fica muito satisfeita com o seu reconhecimento. Nós gostaríamos de agradecer ao presidente Agostinho Patruz, ao nosso diretor-geral, que permitiu, que nos conduziu dessa forma, que permitiu esse arranjo, vamos dizer assim, para que a gente fizesse esse trabalho conjunto. Gostaria aqui de agradecer aos policiais Israel, Júnior, Leonardo e Thompson, que representaram muito bem a Polícia Legislativa. Dizer que temos outros colegas aqui que poderiam estar também nessa demanda, nessa demanda, pois a Assembleia nos capacita para isso. Vários aqui citaram que têm o curso de acompanhamento de autoridades, como outros colegas nossos têm, e já faz parte da grade de cursos que a gente tem que fazer. Gostaria de agradecer aqui ao Daniel, ao Valente, ao Evangelista, que não está aqui hoje, pelo apoio, por nos ter recebido tão bem e ter entendido quanto era importante esse trabalho conjunto, esse trabalho em cooperação. Se eles têm realmente uma experiência muito grande na área de escolta, a gente tem experiência do lado parlamentar, e eu acho que isso ajudou muito, deputado, acho que foi um elo muito importante, porque a senhora não estava acostumada a ser escoltada. Infelizmente, surgiu essa questão e foi necessário. a gente se sentiu parte do processo, todos aqui disseram, e é verdade, que aprenderam muito, houve um trabalho em cooperação, a Assembleia ficou satisfeita também, a gente ouve isso da alta administração com o nosso trabalho. Infelizmente, chegou o momento que nós deixamos a escolta, mas ela continua com os policiais militares, e o que eu queria dizer para a senhora é que nós continuamos aqui no que for necessário, se for demandado pela Casa, tanto para a senhora quanto para os demais 76 parlamentares, é a nossa função, se estiver dentro do nosso escopo de atuação, nós vamos atuar, e sempre buscando cada vez mais esse trabalho de profissionalismo do nosso grupo, porque isso é importante para quando a gente for demandado, a gente ter condições de atender. Eu fico muito satisfeito, gostaria de agradecer em nome de todos da polícia, o seu reconhecimento, o reconhecimento da Comissão de Direitos Humanos, é a primeira vez que eu, como outros colegas disseram aqui, que eu estou do lado de cá participando de uma comissão, já tem 32 anos de casa, mas não é tarde, é importante o reconhecimento, a gente fica muito satisfeito, e isso também mostra que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido. Para nós, que estamos na gestão, a gente fica tranquilo de que os nossos policiais estão preparados para desempenhar o papel que lhes é dado. E a gente, apesar da preocupação, que é uma atividade de risco, a gente tinha certeza, como temos até hoje, que em outras oportunidades também nós vamos desempenhar bem o nosso papel. Queria mesmo agradecer e reforçar, dizer que estamos à disposição da senhora, da comissão, dos demais parlamentares, e, seguindo as diretrizes da casa, o que nos for determinado, nós vamos cumprir da melhor forma possível. Está bom? Muito obrigado. Obrigada, Evandro, gerente-geral aqui da Polícia Legislativa. Importantíssimo. Imagino quem veio aqui a primeira vez. Tem gente que veio a primeira vez aqui na Assembleia? Vocês que vieram aí de... Vocês tiveram uma aula de Assembleia. Mas foi importante. Acho que a gente tirou esse dia para homenagear todo o grupo, de otimizar, porque se a gente fizesse uma cerimônia para cada um, talvez a gente não conseguisse, nessa legislatura, entregar todas as homenagens. Então, foi importante ouvir cada um, deixar o microfone aberto. Essa comissão esteve aberta em centenas de audiências, e o microfone sempre esteve aberto para todos falarem, mesmo quando a gente ouve grupos que a gente discorda, mas essa comissão está aberta, e isso é direito humano. Direito humano também de falar, direito humano de trazer a sua história, a sua memória. E eu imagino que cada um de vocês que estão sentados aqui também tem histórias que marcam a sua vida, a vida dos outros. Então, eu só tenho que agradecer mesmo, agradecer a Deus, porque mesmo nessa situação que não é a desejada, eu peço a Deus todo dia para não precisar mais desconto, não precisar que o meu trabalho não seja extraordinário, mas ordinário, normal, tranquilo, que é fiscalizar a política pública do Estado de Minas Gerais, é propor política pública, é acompanhar o cotidiano das comunidades mais vulnerabilizadas, a gente sabe disso, e o poder econômico faz questão de mantê-las nessa situação, mas que eu gosto, eu faço questão de trazer as pessoas que estão por trás dessa escolta, mais do que as instituições, a corporação, mas as pessoas, pais de família, chefes de família, religiosos, e que me ensinaram e também, de forma pedagógica, estão conhecendo o papel que a deputada Andréa de Jesus vem cumprindo também, que é pedagógico de trazer as religiões de matriz africana como um ponto de política, uma decisão política de estar cotidianamente nos terreiros, nos quilombos, nas aldeias, nos acampamentos ciganos, nos casamentos ciganos, quem esteve lá sabe disso o quanto a gente tem aprendido também descolonizando. Eu venho de uma dos movimentos sociais e muitas vezes eu estive aqui na Assembleia em Atos e a gente ficava tentando fugir da polícia legislativa justamente para poder causar, porque esse é o papel do movimento social, não tem que ficar negociando com a institucionalidade, mas hoje a gente está aqui dentro dialogando e trazendo o meu ponto de vista, sem abrir mão do meu ponto de vista a gente consegue conversar. Então vamos entregar as congratulações agora, vamos lá, depois de todas as falas, a justificativa está aí na fala de cada um, no corpo de cada um, na história de cada um, e aí a sugestão do cerimonial é para me descer e entregar lá. Então vou convidar a mesa a descer que a gente vai entregar lá embaixo e depois Vanessa vai ajudar a gente aqui soltando o verbo aí com o seu gogó. Eu vou descer, então. Obrigado. 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 Vanessa Cristina Rodrigues de Souza. Aqui está escrito Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais congratula-se com a Vanessa Cristina Rodrigues pela conquista pelo campeonato do duelo de MCs no Estado de Minas Gerais, pela classificação no duelo de MCs nacional em 2022. Parabéns, Vanessa. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais congratula-se com o prefeito Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos pela relevante atuação na defesa dos direitos humanos por meio de programas de moradia social, geração e distribuição de renda, fomento e criação de peixes para consumo de famílias de baixa renda e políticas de revitalização de nascentes e acesso à saúde. Parabéns. O que é isso? O dever dessa casa? Agora, Assembleia Legislativa congratula-se com o segundo sargento da PM, Daniel Pereira da Silva, pelo relevante trabalho de escolta da deputada Andréa de Jesus, da garantia dos trabalhos parlamentares, da salvaguarda da democracia no Estado de Minas Gerais. Parabéns. voto com gratulações, Assembleia do Estado. Congratula-se com o cabo PM, Neilo Valente Silva, pelo relevante trabalho da escolta da deputada, da garantia dos trabalhos parlamentares, da salvaguarda da democracia no Estado. Assembleia Legislativa congratula-se com o Júnior Márcio Rodrigues Silveira pela relevante atuação na promoção da segurança parlamentar necessária à garantia da democracia do Estado. Agora, a Assembleia congratula-se com o Thompson Temponi Costa pela relevante atuação na promoção da segurança parlamentar e necessária garantia da democracia do Estado. A Assembleia Legislativa congratula-se com Israel Cohnen e Perciano pela relevante atuação na promoção da segurança parlamentar e a necessária garantia da democracia. A Assembleia Legislativa congratula-se com Leonardo Soares do Santos para a relevante atuação na promoção da segurança parlamentar e necessária garantia da democracia no Estado. A Assembleia Legislativa congratula-se com a diretoria da Polícia Legislativa na pessoa do senhor Evandro pela relevante atuação na promoção da segurança e a garantia da democracia. Obrigada. 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 E aí Enquanto a Vanessa... Você vai usar aí embaixo, não é? Quando a Vanessa se organiza, eu quero agradecer uma companheira que está comigo aqui já há uns três anos. E olha que eu sou exigente, gente. E essa comissão... Sou exigente com a comissão, sou exigente com o trabalho, com as redações, com a organização das audiências. Então, a Débora tem feito um papel aqui limpa, de aprender junto, mas também de garantir que essa comissão aconteça nas audiências, nas denúncias, nos pinga-fogo, e também nas congratulações. Então, quero te parabenizar, e por isso eu trouxe aqui uma lembrança. você colocar lá na mesa, sem precisar lembrar dos xingamentos, lembrar também que eu te reconheço muito o seu trabalho. Está com você, Vanessa. Vamos fazer um Se Vira nos 30, então, só para não estender demais e para vocês conhecerem um pouquinho, para aqueles que ainda não conhecem. Estou sem beat, vou fazer a capela mesmo. E é isso, espero que vocês gostem. Inicialmente, obrigada, deputada. Estando aqui, me sinto lisonjeada. Estou na minha casa, a casa do povo. E certamente eu estarei de volta aqui de novo. É tudo nosso e eu faço o que posso. Protesto. É a voz do Congresso. E aqui a gente vai fazendo a diferença, porque eu sou negra, sou raiz e resistência, essência pura. Eu sou aquilo que não mutila. Eu sou aquela que veio para salvar vidas. E através da poesia cantada, hoje agradeço por estar sendo homenageada. Muitos caminhos percorri até aqui. Não é decorada, isso é rima, isso é frio. Trago para vocês um pouco da minha experiência. E aqueles que desacreditem não estejam em ausência. Presença é o que a gente precisa. A bondade no coração é o que edifica. Precisamos nos unir e reunir. Pois é importante de mais ocupar estar aqui. A diferença não existe entre nós. Se nos unimos, aumentaremos nossa voz. E ninguém será capaz de nos calar. E hoje aqui eu vim para representar. Muito obrigada a todos aqueles que abriram seus ouvidos. Aqui eu saio certamente com amigos. Não corro perigo, não sou lamentável. Eu mostro a minha voz e isso é afável. De coração, agradeço a vocês. E quem sabe eu voltarei mais uma vez. A casa é do povo, precisa ser ocupada. E a periferia não se manterá calada. Porque a gente veio buscar o nosso ouro. E o ouro do Brasil é alegria pelo povo. Muito obrigada. Salve, família. Salve, família do hip-hop. Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, das convidadas, gestores, policiais. e convoca os membros para a próxima reunião e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada, Ia. Obrigada, Ia. Obrigada, Ia. Obrigada, Ia. Obrigada, Ia. Obrigada, Ia.